Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para mais uma história. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. A Vinheta. Milton Adamo projetava e produzia móveis de poliéster, um tipo de plástico reforçado de fibra de vidro, junto à empresa da família na Avenida Mascote, no bairro da Vila Santa Catarina, em São Paulo capital, quando em uma visita a um fornecedor descobriu que o mesmo atendia o pessoal que estava desenvolvendo o Puma na época. Comentando o fato com seu pai, resolveram usar os conhecimentos que tinham para entrar no mercado de automóveis. Daí surgiu a ideia de diversificar a produção da empresa e começar a produzir carros esportivos, em uma época que esse tipo de veículo fazia sucesso no Brasil, e a Adamo, indústria e comércio de veículos, foi instituída, juntamente com o seu primeiro protótipo. O primeiro veículo da Adamo, ainda um protótipo, foi apresentado em novembro de 1968, no sexto salão do automóvel, no estande da Petrobras. Tratava-se de um pequeno esportivo, de linhas curvas e dois lugares, utilizando o chassi original Volkswagen, com mecânica Volkswagen 1300, de 46 cv e 9,1 kgfm de torque brutos. A proposta do projeto inicial era lançá-lo no início de 1969, mas Milton Adamo optou por aperfeiçoá-lo, o reapresentando no sétimo salão, novamente no estande da Petrobras em 1970, como modelo GT, com linhas mais aerodinâmicas e capacidade para 4 pessoas. A ideia era lançar o Adamo GT em pequena série a partir de 1971, que seria vendido em forma de kit ou pronto. Mas antes que completassem as instalações da fábrica, a Volkswagen apresentou um protótipo esportivo que desanimou o mercado de veículos de fora de série. Então, Milton Adamo resolveu mudar seu projeto, criando um modelo diferente para outra faixa de mercado. O Adamo GT era semelhante aos veículos Roadsters, comuns fora do Brasil, feito em fibra de vidro e vinha com um capô longo e afilado, que terminava em um estreito e elegante para-choque revestido de borracha. Do centro do para-choque até a base do para-brisa, havia uma faixa em alto relevo, pintada de preto fosco, e os faróis passaram a ser montados sobre o capô, em suportes semisféricos, destacados como nos bugues, e tinha porta-malas dianteiro com tampa que abria para trás, para a frente do carro. Ele não tinha teto rígido incorporado à carroceria nem portas. A utilização do chassi Volkswagen sem alteração permitiu ao Adamo transportar até quatro ocupantes e manter o compartimento do motor, o mesmo Volkswagen 1300 do protótipo, inteiramente vedado. Nas laterais, a carroceria foi rebaixada para facilitar o acesso e, em dias de chuva, poderia ser utilizada a capota, que precisava ser abotoada, estendendo-se desde o para-brisa até a parte traseira, passando sobre o Santo Antônio numa operação rápida e simples. O para-brisa era alto e largo, com uma moldura estreita, e o Santo Antônio alto e aerodinâmico, integrando-se bem com os paralamas salientes e a traseira truncada. O painel traseiro vinha pintado de preto, com quatro lanternas redondas embutidas, onde ficava a placa do carro, e tinha para-choque revestido de borracha e rodas de magnésio. Internamente tinha detalhes em imitação de madeira no painel, com dois grandes instrumentos redondos, um pequeno console com um mostrador menor, cinzeiro, volante esportivo e assentos individuais. Podia também ser vendido montado ou sob a forma de kit. No nono salão do automóvel, em 1974, Milton Adamo lançou o seu primeiro GT verdadeiro, com linhas modernas e vistosas, e com o novo motor Volkswagen 1500, utilizando o mesmo chassi. Batizado de GT2, foi apresentado em duas versões, três. Gran Turismo e Targa. A versão Gran Turismo vinha com quatro faróis redondos embutidos na dianteira e quatro lanternas na traseira. E a versão Targa trazia quatro faróis retangulares na dianteira, e os freios dianteiros passaram a ser a disco em ambas as versões. Tinha pequena inclinação do estreito vidro traseiro, que não seguia a linha da carroceria, e passou a comportar apenas dois ocupantes. A partir de meados de 1975, passou a utilizar o motor Volkswagen 1600 com dois carburadores. A versão Gran Turismo tinha uma nova carroceria em fibra de vidro, com os faróis encaixados em um rebaixo retangular sem cobertura. Tinha uma parte rebaixada entre os paralamas e um friso em alto relevo no centro. O para-choque dianteiro fazia parte da carroceria e era coberto com um friso de borracha e contava com duas lanternas amarelas logo abaixo, que tinham uma função de lanternas de posição e setas. Internamente tinha revestimento em carpete, vinha com dois bancos tipo concha individuais, de formato anatômico, com encosto regulável e encosto para cabeça. O painel de instrumentos era composto por velocímetro e contagiados maiores, com luzes espia e instrumentos menores. Ele media 4,10 metros de comprimento, comprimento, 1,61 de largura, 1,14 de altura, com 2,40 metros de entre-eixos, pesando cerca de 740 kg. Em 1978 foi apresentado no Salão do Automóvel o Adamo GTL, montado sobre a plataforma do Volkswagen em Brasília, com um novo desenho com elementos estilísticos da Ferrari 308 GT. Tinha a frente lisa, com faróis retangulares escamuteáveis, em complemento ao conjunto inferior de setas e faróis embutidos, na falsa grade de entrada de ar. Na traseira foi colocado o conjunto óptico do Alfa Romeo 2.300 Ti, e um estreito vidro, montado quase na vertical, que acentuava a largura do carro e reforçava seu visual esportivo, juntamente com as maçanetas embutidas. Internamente, apresentava um painel semi-elíptico, completo e bem desenhado, com instrumentos menores, sendo um manômetro e um termômetro de óleo à esquerda, ao centro o contagírus e o velocímetro, juntamente com luzes espia, e à direita ficava o marcador de combustível e o voltímetro. Tinha também um console que se prolongava do centro do painel até atrás dos bancos, que eram anatômicos com acabamento misto. O Adamo GTL tinha vidros laminados e cintos retráteis de três pontos, além de boa estabilidade em função do baixo centro de gravidade e pela escolha correta dos pneus traseiros, modelos radiais 18570 para aro 14. Na mecânica, o conjunto Volkswagen 1600, com a utilização da carburação dupla Puma de 32 milímetros de corpo simples, gerava 70 cavalos com 12,3 kgfm de torque brutos. A CIDADE NO BRASIL Em 1980, o Adamo GTL foi atualizado, passando a se chamar Adamo GTM. As entradas de ar para a refrigeração do motor migraram das colunas traseiras para as laterais, o porta-malas foi redesenhado e teve aumentado o espaço útil, as lanternas traseiras foram substituídas pelas lanternas caneladas do Volkswagen Brasília e os para-choques passaram a ser envolventes e recobertos de borracha. Em 1981, foi lançado o Adamo GTM C2, um conversível com capota de acionamento manual. O início da década de 80 foi conturbado para os pequenos construtores, pois a crise econômica bateu a porta das empresas, principalmente em função da alta inflação, do congelamento de preços, do mercado interno estagnado e do plano cruzado, além da alta do preço das matérias-primas, o que reduziu sua competitividade, impactando na sua principal atividade. Os pequenos fabricantes foram os que mais sofreram, chegando a 80% a retração do segmento. No Salão do Automóvel de 1984, a Adamo apresentou o Adamo Búzios, que deu origem a um novo modelo, o Adamo CRX 1.8. A tradicional plataforma com tração traseira e o motor refrigerado a ar foram substituídos por uma estrutura monobloco própria, com motor refrigerado a água e tração dianteira. A Adamo oferecia versões de carroceria fechada ou aberta, esta última com teto do tipo targa, com barra central longitudinal entre o quadro do para-brisa e o Santo Antônio traseiro. Configurado como um Coupé 2 mais 2, o interior do CRX apresentava o que havia de melhor em sua época. Volante Wall Road, o completo quadro de instrumentos do Ford Del Rey, rádio toca-fitas e console central com computador de bordo e instrumentos auxiliares. O bom nível de acabamento interno era realçado por vidros elétricos e bancos recaro revestidos de couro. O estilo mantinha a esportividade do Coupé Adamo GTM, com frente em cunha e faróis escamoteáveis. O ponto mais forte do CRX era o estilo, definido pelo longo capô e traseira curta. O vidro traseiro, levemente recuado em relação às colunas traseiras, colaborava para harmonizar o balanço traseiro, marcado pelas longas lanternas do Volkswagen Santana. Vinha com o motor Volkswagen 1.8 de 4 cilindros em linha, refrigerado a água, inicialmente com um câmbio de 4 marchas, que foi logo substituído por um de 5 marchas, suspensão dianteira McPherson e traseira por eixo de torção e molas helicoidais. Os modelos GTM e GTM C2 permaneciam em linha. Mesmo com a crise econômica da época, a Adamo seguia resistindo. Promoveu algumas alterações estéticas nos seus modelos, como novas faixas laterais, a falsa grade dianteira foi eliminada e os modelos GTM e GTM C2 receberam novos para-choques. A Adamo participou do Salão do Automóvel em 1988, onde apresentou um elegante C2 renovado, o Adamo AC2000, com motor Volkswagen 2.0 do Volkswagen Santana, novas lanternas traseiras e laterais sem entradas de ar, faixas ou borrachas de para-choque. Com a crise, a Adamo buscava diversificação na sua linha de produtos para o mercado automotivo e lançou também no Salão do Automóvel um kit de personalização para o Chevrolet Monza, baseado no Chrysler Lebaron. A personalização incluía uma distinta grade dianteira, faróis retráteis, novos paralamas dianteiros e novos para-choques. Na traseira, o carro recebeu spoiler e acabamento entre as lanternas. Alguns modelos da Adamo continuaram sendo produzidos em pequenas quantidades, sob encomenda, até 1990. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Em meados de 1990, a Adamos sofreu o golpe fatal com o governo Collor, que colocou fim aos regimes discricionários de proteção à concorrência externa com a liberação das importações de veículos. A concorrência dos carros estrangeiros, em poucos meses, acabou com a maior parte do segmento industrial brasileiro de veículos fora de série. Estima-se que a Adamos produziu cerca de 1.700 unidades, conforme a tabela, em seus 20 anos de mercado de automóveis esportivos, entre os modelos GT, GT2, GTL, GTM, GTMC2, CRX e AC2000, incluindo os protótipos, até o encerramento de suas atividades em 1991. Esta é mais uma marca que entrou para a história da indústria automotiva brasileira, com modelos que marcaram toda uma época. Aqui finaliza mais uma história do Quinta Marcha. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo com uma nova história.